Parece que ele está com dificuldade para trocar de volta Mas ainda assim, é só uma questão de tempo Então eu estava aqui pensando no que dava para fazer agora Expansão de domínio, uma missus Parece que ele está com dificuldade para trocar de volta Mas ainda assim, é só uma questão de tempo Então eu estava aqui pensando no que dava para fazer agora Expansão de domínio Então eu estou aqui O que é isso? 2... FIGHT! FIGHT! 領域展開 無料空所 ここは無加減の内側 皮肉だよね 全てを与えられると何もできず このフルーメイルは外国がアクエストを使っています ヒットが削っているというものが実現が始まります ここは中までの進捗を上げています このフルーは全体の殴当を上げています ここはフルーメイルを上げています 先に鳴り出すという意味で このフルーメイルを下げてほしいです ふるふるいの体のケアを上げています 変なり低いリングの影響があります 変なりと笛の表面をイメージしています ガリ-リングのバッグの呼ばれ 誰では召営に不明すると Então, vamos lá. Não há nada de ser que você vive com esses ricos. Se você for fazer isso, você não pode... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto